Flávio Lima, sabemos que a pré-campanha em Toritama e as campanhas também são bem acirradas e tudo mais, mas parece-me que desta vez está começando muito mais cedo, os ânimos estão exaltados. O que realmente aconteceu essa semana, Flávio, para você chegar no rádio e dar aquelas declarações tão fortes a respeito do prefeito Aldo Ferreira? O que realmente aconteceu, na verdade, para você chegar a esse ponto? É só você que pode explicar. Bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia, Alveres. Bom dia a todos. Rapaz, nós vivemos numa democracia. Eu, Flávio de Souza Lima, como já hoje eu disse, eu nasci já fazendo política. Quando eu nasci, meu pai era vereador. Meu pai chegou a ser prefeito, meu pai chegou a ser vice-prefeito. E a gente sempre fez os nossos eventos. Independente de política, a realização hoje de O Puxo Fole era um evento de Kiko Lovian, um amigo nosso, um sujeito que leva alegria para o povo, tem 10 anos de programa. Esse Puxo Fole seria realizado em Fazenda Velha, o décimo programa Puxo Fole. Automaticamente, a gente vem há 30 dias trabalhando para a realização desse evento. Sou parceiro de Kiko no programa, certo? A gente, sempre que eu estou com vontade e tenho um tempozinho, eu faço o eventozinho no sábado, ou nas ruas, ou na casa de alguns amigos, ou no rádio. Quando nós marcamos para realizar o décimo aniversário do Puxo Fole em Fazenda Velha, ninguém nos avisou que ia ser proibido, senão a gente teria tomado outras providências, teria desmanchado. O prefeito e sua equipe agiram de má fé. Ontem, sexta-feira, quando o material que seria armado, o palanque, lá em Fazenda Velha, o palco, para apresentação de algumas bandas de forró, bandinhas populares, certo? Eu tomei ciência de que a segurança da prefeitura, alguns guardas municipais disseram que a gente não ia fazer o evento. Mandei parar o caminhão, parar de descarregar, fui ao rádio, certo? Naquele momento, a gente até exaltado, a gente, você sabe, nós somos humanos, Então, quando a gente se abusa, a gente até começa a sair do sério. E esse prefeito que aí está, nos tira do sério direto. Não é a primeira vez que ele tenta acabar os nossos eventos. Tem dois anos, dois anos e meio, que ele acabou um evento nosso, a gente todo programado para sair com um evento denominado Galo da Torre, e ele acabou com isso. Na noite anterior, eu recebi um comandante da Polícia Militar em minha casa, e o policial me pediu que não botasse o povo na rua, porque poderia ir de confronto. E ele também tinha um bloco, esse bloco foi fundado por mim quando era prefeito, e ele botou o bloco dele na rua e proibiu que o nosso saísse na rua. Ok, eu já li um livro chamado Arte da Guerra. Eu até vou brincar, não vou dizer o nome do autor correto. Kim Sim Zum, é um negócio mais ou menos assim, mais líquido. Ok, Jairo? Li Arte da Guerra. E tem hora que a gente, para não machucar os nossos, para não machucar os nossos soldados, a nossa militância, a gente acha por bem retirar de campo, isso no livro diz, a gente acha por bem retirar de campo, deixar que o outro se manifeste, que o outro guerrilhe, mate seus soldados, e vão, não vá perder guerra. Então recuei. Ontem, ontem ele me disse que, ontem, quando eu fui ao rádio, eu disse que eu não deixaria de ir para a rua de forma alguma. Ele não pode fazer isso. Nós estamos numa nebocracia, temos direito de nos expressar, temos direito de ir e vir, como outro grupo político que vai para a rua, está indo para a rua, outros grupos políticos estão fazendo eventos aqui em Toritama, e nada dessa perseguição. Então, eu acho que é uma perseguição sem precisão, aqui, neste momento, nós estamos, que horas são aqui? Nós estamos... 9 horas e 30 minutos. 9 horas e 30 minutos, e a polícia já está na minha porta. Rapaz, não tem precisão de uma coisa dessa. Eu acredito que, isso é uma vergonha, certo? O ser humano, de bom senso, de consciência, não leva as pessoas para o perigo. Nós somos de uma cidade de 40 mil habitantes, uma cidade até pequena, somos vizinhos, ele está aqui a duas casas da minha casa, certo? Onde nós íamos realizar o evento, a mais ou menos um quilômetro de onde nós estamos, que seria da casa dele, e já que ele proibiu, eu disse que faria o evento dentro da minha casa, e estamos realizando o evento dentro da minha casa. Flávio, quando você recebeu essa notícia, você disse sexta-feira, ontem no caso, e qual foi a alegação para que você não pudesse fazer esse evento em Fazenda Velha? O que é que tinha de justificativa? ele não liberou para que a gente começasse a montar o palco onde as bandinhas iam se apresentar. Então, ele não alega nada. Jairo, eu achei por bem já parar com aquilo, ia ser um gasto desnecessário, certo? Se eu começasse a insistir, porque a polícia ia chegar lá, certo? eu não ia poder cantar, eu não ia poder tocar, então, eu achei por bem a gente parar e fazer aqui na minha casa. Achei por bem, porque na minha casa ele não proíbe, ele não proíbe, eu vou daqui a pouco dançar forró, eu acho que vocês viram as velhinhas aí, Flávio, vamos dançar, vamos brincar. Daqui a pouco eu estou lá embaixo dançando forró, e ninguém vai me empatar de dançar forró dentro da minha casa. Outra coisa, Jairo, você está sentado aqui na cama do meu pai, certo? Eu, eu quando criança, eu quando adolescente, meu pai era prefeito, eu tinha de nove, de nove a quinze anos, a gestão do meu pai foi uma gestão de seis anos, eu, de nove a quinze anos, eu morava aqui nessa casa, e um dia, essa, essa, você está vendo que tem duas portas e tem duas escadas, e eu vou contar até um fato inusitado, um fato até engraçado, um colega meu, um colega meu, colega meu, a cidade pequena, colega meu, conhecido meu, nunca disse isso a ninguém, de uma, até de uma forma ruim, mas a gente que é política, a gente, seu narciso, meu pai, sempre abriu as portas da casa dele, esse, esse colega, esse conhecido, veio roubar esse guarda-roupa que você está vendo aqui, esse, você está sentado na cama do meu pai, eu fiz questão de trazer você, essa casa sempre foi aberta, e no sentimento, você está vendo que o quarto tem duas, dois, nós estamos no primeiro andar, são duas escadas, duas escadas, e o quarto do meu pai são duas portas, um evento parecido com esse de hoje, o sujeito entrou nesse quarto, fechou a porta aqui da frente, nunca esperou que, que, que alguém ia subir, aqui nesse, nessa hora, e eu quando abri a porta, o cara estava dentro desse guarda-roupa aqui, dentro do guarda-roupa, catucando, fuçando, para roubar alguma coisa, alguma joia da minha mãe, minha, minha querida mãe, que, está fazendo uma falta, nesse momento, por causa de política, e o cara estava dentro aqui, desse quarto aqui, tentando roubar alguma coisa, juro perante Cristo, cara, eu nunca fui de maltratar ninguém, eu botei a mão no braço do cara, ele disse a mim, eu estava procurando um lençol, porque eu estou cansado, e queria dormir, eu botei a mão no braço do cara, juro perante Cristo, tirei o cara de dentro do quarto, e deixei ele brincando lá embaixo de novo, e nunca contei essa história a ninguém, é conhecido nosso, nunca contei essa história a ninguém, essa casa é aberta, essa casa sempre fez, esse tipo de evento, e não é com essas coisas, que a gente vai parar, política é uma coisa complicada, sempre vai haver, esse embate, mas era preciso, que o outro lado, tivesse um consenso, e acabasse com esse tipo de perseguição. Você acha que no campo do diálogo, você vai conseguir resolver isso, ou vai ter que tomar medidas, judiciais, nesse âmbito também? Rapaz, nós estamos há 20 dias, já de começar, a campanha, daqui a 20 dias, nós vamos fazer convenções, e vamos entrar, para, para uma disputa eleitoral, automaticamente, nós temos direito, de ir para a rua, fazer os comícios, na hora que a gente bem quiser, e como um acordo, com as outras chapas, então, não adianta eu e a justiça, tentar realizar essa festa, porque nós já realizamos, o que queríamos hoje, você está vendo aí, o povo está na rua, o povo está alegre, o povo veio brincar, hoje à tarde, estive no rádio, e pedi para as pessoas, que se chegassem aqui, viessem, coberto de paz, com coração livre, de qualquer mágoa, ou, o único responsável, disso aqui, sou eu, eu até ausento, Kiko Lovian, o outro parceiro, desse evento, o evento, mais uma vez, puxa o fórum, está sendo realizado, mas na minha casa, e uma iniciativa minha, para ser feita, dentro da minha casa. Como eu conheço também, o seu espírito, Flávio, isso aí, foi uma coisa, fora da rota, vou dizer assim, mas você espera, que uma campanha aqui, transcorra, mas não é o paz, e a civilidade, que isso é o que, mais importa, não é? Jair, nós somos civilizados, nós somos pessoas, que, quando eu digo nós, eu fui bem criado, eu fui criado para a paz, é claro que nada, vai me intimidar, nada vai me tirar da rua, certo? E que isso, que a campanha, esses 80 e poucos dias, que faltam, e os 45 dias da campanha, que seja um debate civilizado, que seja um debate construtivo, que seja um debate, que seja bom para a região, um debate, que seja bom para a nossa cidade. É claro que eu não quero isso, nem para mim, nem para ninguém, isso está sendo horrível para mim, isso está sendo horrível para mim, não era melhor que tivesse tudo correndo, na mais perfeita paz, concorda? Claro, e eu soube que houve outras, houve passeatas já, e houve algumas manifestações, dos outros também, das outras alas políticas, não é? É, nada acontece, nada está acontecendo, eles estão com a história, as outras alas políticas, como você está falando, estão com a história, de uma possível junção, você sabe que, que tem pesquisas aí, de institutos aí, registrados, e a pré-candidata, Lucien, está liderando, automaticamente, o cara ir para uma campanha perdida, pensa-se até em juntar, mas nós temos dados, que também, ganharíamos as eleições, se se juntarem lá, é claro que, que eu não estou dizendo, que estamos ganho, política é política, vamos para a rua, vamos lutar, vamos trabalhar, Lucien está na rua, pedindo voto, casa a casa, porta a porta, Lucien merece, essa, essa, essa chance, tem, vários anos, que ela está aí, na fila, ela merece, é uma pessoa também, educada, é gente de família política, já teve irmão, prefeito, já teve irmão, que disputou com meu pai, eleição, ganhou do meu pai, perdeu do meu pai, e assim vai, a gente sempre disputou, mas graças a Deus, nesse momento, estamos unidos, e vamos tentar a vitória. Eu lhe agradeço, a equipe do Cidade em Foco, queria falar isso com você, tentamos também falar hoje, com o prefeito da cidade, mas ele não nos, nos deu a entrevista, mas é isso, vamos amanhã, a gente coloca isso também, e você sabe que, você tem um canal aberto lá, para poder, né, falar e também, ponderar e tudo mais, isso é o papel, que a gente faz do Cidade em Foco, que a gente não tem, rabo preso com ninguém. Rapaz, eu agradeço, eu fico feliz.